Mais um dia de fato ou fake por aqui e a primeira pergunta é simples, mas muito importante, porque muita gente frequenta esses ambientes que são os elevadores. Quais cuidados a gente tem que ter no elevador, doutora Ana? Pessoal, o elevador é um local onde potencialmente a gente pode sim ser contaminado pelo coronavírus porque ele fica em suspensão no ar até umas duas ou três horas, micro aerossóis. Muito bom, então o que a gente tem que fazer? Simples, usar máscara, não encostar em nada e para tocar nos botões, usa um objeto qualquer que você vai descartar depois. E o sapato quando você chega em casa? Olha, se você vem da rua e tem criança que engatinha em casa, que anda no chão, que fica no chão, aí é mais prudente você tirar o sapato. Agora, se só tem adulto na sua casa ou crianças maiores que não engatinham mais, então tudo bem, a gente sabe hoje que o sapato é uma via quase impossível de transmissão de coronavírus, tá? A Ana B. Rezende diz o seguinte, qual a diferença entre bactéria e vírus? A maioria dos produtos de limpeza diz que combate bactérias. E para matar o coronavírus, só com álcool 70 mesmo? Bactérias são micro-organismos que têm membrana, citoplasma e núcleo, elas têm uma estrutura, o vírus é diferente, ele quase não tem estrutura nenhuma, ele é uma capinha de gordura com, no caso do coronavírus, o RNA lá dentro. O que é importante? Que os detergentes e o álcool 70 matam os dois, matam vírus e bactéria. Por quê? Porque destrói essa capinha de gordura, tá bom? Em relação aos bebês de três meses, qual a recomendação, doutora Ana? Os bebês de três meses, em relação ao coronavírus, o que a gente pode fazer para protegê-los? Deixá-los em casa, gente. Bebês de três meses, o local mais protetor deles é dentro de casa. Evitar sair, evitar andar com eles em shopping, evitar andar com eles em locais aglomerados, dentro do possível, evitar andar com eles em locais públicos cheios de gente. Então, mais seguro é manter os bebês de três meses dentro de casa. A gente deve sair com esses bebês para quê? Para ir ao médico e para tomar vacina. Isso sim é importante. E aí o que a gente faz? Cobre o carrinho com um paninho e isso deve dar uma certa proteção para os bebês. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com esses pequenos. E a última de hoje, ainda sobre os pequenininhos, é se quem está com Covid pode amamentar. Sim, pessoal. Quem está com Covid pode e deve amamentar. Com alguns cuidados. Quais cuidados? Coloca uma máscara. Isso é super importante. Uma máscara bem colocada assim, acima do nariz, abaixo do queixo. Dá o peito para o bebê normalmente. Isso é muito importante. Garantiu o alimento do seu filho, que é o leite materno. Depois que você acabou de amamentar, aí você dá o bebê para alguém fazer arrotar. E aí você sai de perto do bebê. Claro, mantendo um isolamento, o que é indicado para quem está com Covid. Tá bom? Mas o Covid não passa pelo leite materno. Tá bom? Vamos então com as dicas de alimentação com a Marcela Rodrigues. Como sempre, toda segunda, tirando as dúvidas de vocês sobre esse assunto também muito importante. A primeira é a seguinte. Perdi muita massa muscular na quarentena. Como recuperar? Para você recuperar essa massa muscular, é importantíssimo que você coma bem, que você coma mais. Então, aumente as porções no seu almoço, no seu jantar. Arroz, feijão, batata, grão de bico, carne, frango, peixe. Então, enriqueça tanto de quantidade como de qualidade essas principais refeições. E introduza proteína nos lanches intermediários também. Desde o café da manhã até o lanche da manhã, o lanche da tarde. Então, dá um plus de proteína na sua refeição. E o outro ponto crucial é exercício. Então, faça alguma atividade física. Mesmo que seja diferente da atividade que você fazia numa academia, num crossfit. Mas não fique parado. Se movimente. E o limão espremido em jejum pela manhã ajuda a emagrecer? O limão de manhã em jejum, ele não tem um objetivo direto para o emagrecimento. Só que ele é um alimento com diversos benefícios. Como rico em vitamina C, ajuda na imunidade, é antioxidante, é anti-envelhecimento. Melhora na digestão, diminui o apetite. Então, são diversos fatores que se você estiver fazendo uma alimentação regrada, você pode ter emagrecimento. Mas não o limão sozinho de manhã, diretamente, está relacionado com esse emagrecimento. Música 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 Música